Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e bora no vídeo Então gente, eu tô na cama e a tv não tem nada de bom, tá estragada E eu não permito hoje vocês façam nada de mal Então, a gente vai fazer o que? Porque eu já tô aqui batedeira, no outro canal meu, do Bufra, claro E ele ainda não estou E eu também não quero pintar por causa da minha mãe que tá doente Mas mesmo assim, garela, garela Então, eu tô com a voz meio ruim Tô falando baixo porque tem vizinhos aqui em cima e eu moro em um prédio Ó, minha casa é toda assim Isso aqui tá faltando a tv E quando a gente aperta o botão do meio pra desligar Ele continua E ainda Eu só gosto de ficar E aí Obrigado.